A Prefeitura de Maceió adiou o Carnaval da capital para setembro. O feriado de fevereiro, no entanto, permanece como ponto facultativo nas repartições municipais. Shows, blocos, prévias, trios elétricos, paredões. Nada disso está permitido. A decisão de adiar o Carnaval em Maceió foi pautada em estudos científicos, que apontam para o mês que vem um crescimento na curva de contaminação da Covid-19. Nós estamos em meio à pandemia. Os principais polos do Brasil também todos adiaram para que a gente juntos possa vencer esse vírus. Então, por conta disso e da probabilidade do crescimento da curva em março, o prefeito de Maceió, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo decidiram adiar o Carnaval. Então, o Carnaval 2021 está oficialmente adiado. A festa estava prevista para acontecer entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Com o cancelamento, algumas ações serão realizadas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária e que não haja aglomeração. Estaremos com uma equipe reforçada nas ruas, tanto de guardas municipais como de fiscais de postura, em conjunto com a SMTT e também com a SEDES, além da Vigilância Sanitária. Existem as penalidades de advertência, multa, suspensão de licença e cassação de licença para funcionamento. Tudo isso vai depender da gravidade da infração para que a gente, de forma proporcional, aplique a essa penalidade. Será publicado um decreto municipal com as regras estabelecidas para os dias que seriam do evento. A festividade já tem uma nova data prevista para acontecer. Os planos da Prefeitura são para os dias 4, 5, 6 e 7 de setembro deste ano. Essa previsão para setembro é que teremos em torno de oito meses para nos preparar, para ver uma imunização efetiva da população. E há essa possibilidade, sim, da realização dessas datas que já foram divulgadas. O foco, neste momento, é salvar vidas e diminuir os índices de proliferação do coronavírus. Mas Ricardo Santa Rita afirma que a mudança no calendário não afeta o turismo local. Maceió tem 19 mil leitos em pousadas e hotéis. E agora, cerca de 70% deles estão ocupados. O que a gente tem que sinalizar para o visitante é que os hotéis estão abertos, os restaurantes estão abertos, a orla também, tudo seguindo um protocolo sanitário. A gente está reagendando para sinalizar que esse ano vamos ter carnaval, só que num segundo momento, será no segundo semestre. E acreditamos que aí a gente vai ganhar dois feriados. Esse feriado normal do carnaval para quem já se preparou para vir a Maceió e no segundo semestre quem quer vir para a folia. A votação da reforma tributária é o assunto que a nossa correspondente de Brasília, Fernanda Martinelli, traz hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. Após uma reunião na manhã de hoje entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, da comissão mista que trata sobre a reforma tributária, Roberto Rocha, e do relator dessa proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, ficou definido que todo trâmite de votação deve acontecer em um prazo de cerca de oito meses. De acordo com o próprio Rodrigo Pacheco, o relatório deve ser entregue até o final agora do mês de fevereiro. E todo o processo de análise e votação deve acontecer até outubro de 2021. Rodrigo Pacheco falou sobre a importância desse debate e disse que quer celeridade em relação ao processo de votação. A comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro, com a apresentação do parecer por parte do deputado Agnaldo Ribeiro, ouvindo, obviamente, os demais membros que poderão sugerir acréscimos ao parecer, supressões, críticas ao parecer. Na sequência, a reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas, e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira. E temos uma previsão de que, de seis a oito meses, nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado, quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. Além da reforma tributária, uma outra pauta que também está prevista para esse ano é a reforma administrativa. Obrigada, Fernanda. E o Jornal do Estado fica por aqui. Para você rever as nossas reportagens, é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Eu espero que você tenha uma ótima noite. E a gente volta a se ver amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho